Eu que jogo Minecraft há muitos anos já estou um pouco cansado de jogar, sim, porque pra mim acaba sendo a mesma experiência E pra quem começa a jogar ali durante muito tempo ou prefere, sei lá, pega o jogo, começa a jogar umas 24 horas, 48 e tal Vai engolindo o jogo, com uns 3, 4, 5 meses ali o jogo começa a ficar repetitivo demais, sem função E a galera começa a ficar, sei lá, meio enjoada, vai procurar outros jogos, vai fazer outra coisa e cansa de jogar Minecraft Então, eu pensei assim, cara, será que o Minecraft ficou um tempo? Será que as atualizações do Minecraft não estão sendo suficientes pra manter a galera mais jogando? Por mais que o Minecraft ainda é um dos jogos mais jogados do mundo Isso pode acontecer, galera, de se a Mojang errar nessas atualizações, do Minecraft ficar antiquado E essas atualizações, pra ser sincero, tirando a 1.18 que vai chegar ainda, mas a 1.16 que a do Nether trouxe a galera pra jogar Mas depois de umas duas semanas, um mês, o povo já tinha cansado Por quê? Mudou muita coisa? Mudou Só que, cara, em poucas semanas você já devora essas atualizações Então, hoje a gente reuniu, eu e o KB reunimos 5 coisas que a gente acredita que a Mojang tem que lidar pro Minecraft ser melhor E deixa o like aqui embaixo e lembra que a gente já lançou as novas estampas do canal Elas estão sensacionais, inclusive tem blusos de frio, tem blusos normal, tem pra todos os tamanhos E eu tenho certeza que vocês vão achar uma que é a sua cara Então dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição, beleza? E o primeiro item da nossa lista é um boss por atualização Sim, se você for pegar Minecraft desde o começo, né? São vários anos já, se não me engano são mais de 10 anos já, né? E aí é o seguinte, nós temos o Ender Dragon, que é um boss fácil E a gente já tá cansado de matar O Ritter, que é o mais difícil deles Nós temos também o Guardian, que é marromenos E a gente não tem mais nenhum boss extremamente forte e difícil de matar Valiso pra você, o campus tá morrendo pra lava até hoje E a gente sabe que no Minecraft, cara, quando você aprende a pegar diamante Netherite, usar os encantamentos, você fica bom muito rápido E o jogo não tem tanto desafio Então, uma forma da Mojang aumentar, assim, o nível de dificuldade De desafio é adicionar mais bosses Beleza, tá vindo o Warden E talvez a Mojang possa começar a pensar um pouco mais nisso, né? De evoluir as coisas que tem no jogo E adicionar mais mods, mais bosses, assim Que seja mais difícil da gente matar Que tenham recompensas que sejam extremamente raras e legais Porque isso eu acho que prende as pessoas pra jogar mais Jogar em grupo por mais tempo, cara Do que essas atuaçãozinhas, assim, que adicionam uma coisinha ou outra aqui Mas no final das contas, não é nada que vai fazer a gente ficar jogando Minecraft E falando disso por semana O segundo item da nossa lista é essa diferenciação entre Java e Bedrock Eu não tô falando só de paridade Na minha opinião, deveria existir uma versão só Durante muito tempo, eu defendi a comunidade de Minecraft e Bedrock Vou continuar fazendo isso porque eu realmente acredito que Minecraft e Bedrock é muito legal Mas o que eu gostaria mesmo é que tivesse uma versão só de Minecraft pra todo mundo, cara E ela fosse igual, ela fosse boa pra todo mundo, é só isso Não seria o Java e nem o Bedrock Porque assim, tem coisas legais no Java e tem coisas ruins no Java Tem coisas legais no Bedrock e coisas ruins no Bedrock Juntos os dois, tira as partes ruins e aí Bug sempre vai ter e a gente vai corrigindo no meio do caminho Mas eu acho que o caminho é esse Essa diferenciação, esse negócio de farm funcionar em um não funcionar no outro O bug funciona em um não funcionar no outro Aí, cara, isso é muito ruim, só divide a comunidade E na minha opinião, se a gente pudesse jogar mais com a galera do Java Cara, ia ser perfeito, ia fazer muito, mas muito sentido mesmo E no final das contas, galera, o que deu mais grana pra Mojang Não foi o Minecraft Java, foi o Minecraft Bedrock, tá Porque console é celular, celular se troca de celular Seu filho tem, sei lá, agora computador, cara, ainda mais pra rodar o Java Não é todo mundo que tem, né Mas eu acho que poderia juntar ali e ficaria perfeito Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Deal São quatro estampas maravilhosas A Explodil, pra quando o Creeper te explode do nada Ou a sua base A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo A Estampa do Nether E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone Essa é pra você Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho E tem de todos os tamanhos Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande Tem tudo, tem tudo o que você quiser O terceiro item da nossa lista é uma coisa que é absurda Que são as comidas Cara, Minecraft não tem uma grande variedade de comida E isso não faz sentido Teoricamente a comida não seria tão difícil de adicionar no jogo, né Você pode simplesmente conseguir uma tal mob Ou conseguir alguma vegetação Ou você pode craftar E uma coisa absurda no Minecraft que não faz nenhum sentido E que a Mojang deveria melhorar por ser um jogo de sobrevivência, né Seria, além de ter uma variedade de comida Seria as comidas craftadas que são mais difíceis de conseguir Tem que ser melhores do que aquelas que são mais fáceis de conseguir Isso não faz nenhum sentido, cara A saturação de comidas como biscoito e tudo mais Não tem uma vantagem pra você usar um biscoito, sendo que na vida real O biscoito é portátil, ele é carboidrato, então é de rápida absorção E aí, cara, é sua vantagem de levar um biscoitinho no bolso Então as comidas craftadas deveriam ser melhores do que as normais E uma variedade de frutas De comidas craftadas Queijo, já que tem leite O leite serve pra quê, né Só pra tirar o efeito, cara Tem muita coisa que leite serve Então isso seria muito legal Eu não acho que precisaria de adicionar coisas extremamente realistas Tipo hambúrguer, esse tipo de coisa, não Mas eu acho que tem um caminho ainda muito vasco pra Mojang percorrer Antes de chegar no hambúrguer do McDonald's Pra sonar aqui no Minecraft, tá E a outra coisa que me incomoda muito É como a Mojang, ela quer revolucionar o Minecraft de formas grandiosas Quando ela não corrige detalhes Por exemplo, isso é uma coisa que me incomoda muito Minecraft tem quantas opções de árvores? Minecraft tem quantas opções de variações de árvores? Tipo, a árvore de carvalho tem quantas variações? 3, 4, por que não? 10, 12? Porque só isso já ia deixar o mundo muito mais rico Fora o fato de ter outras árvores Fora o fato de ter outros tipos de vegetações Que você poderia encontrar nas cavernas Andando no seu mundo Sinceramente, isso não é uma coisa difícil de se fazer E a Mojang já sabe como fazer Já tem várias vegetações no mundo Mas ela poderia ter uma variedade muito maior Tipo, uma atualização botânica Alguma coisa assim Adicionar também alguns insetos O que seria bem legal pra deixar o mundo mais vivo Pássaros Eu acho que a Mojang poderia fazer pequenas modificações como essa Que ela já sabe como fazer Ao invés de ficar preocupada, por exemplo, em colocar Headstone Wi-Fi Beleza Headstone Wi-Fi é legal? É legal Mas o esforço pra você fazer a Headstone Wi-Fi Você pode ter um esforço parecido Ou até menor Pra poder fazer Uma quantidade de vegetação Ou geração de árvore maior no jogo E o impacto, na minha opinião Pra maioria das pessoas Seria muito maior fazendo isso Do que fazendo a Headstone Wi-Fi Mas enfim Essa é a minha opinião E eu quero saber se você concorda comigo Aqui embaixo E pra quem não entendeu Headstone Wi-Fi É um novo item que vai chegar Na 1.18 Eu já assisti vários vídeos sobre isso aqui no canal Inclusive Dá uma olhada lá E por último Uma coisa que me incomoda muito É a variedade de animais Tem vários biomas Que são completamente vazios Que não tem nada neles Não tem animais Não tem mobs específicos Nós temos variações de nubis Que foi uma tentativa legal De uma gente começar isso Então beleza Será que ela não vai adicionar novos mobs Então adicionar variações de mobs Já que já deixa o jogo ali Um pouco mais divertido Um pouco mais diferente Menos cansativo Mas eu acho mesmo que cara Cachorros novos Igual os gatos Vários animais Que não necessariamente Precisariam ter um comportamento Inicialmente tão cabuloso Tipo abelha Ah abelha Ela entra lá na colmeia Beleza Ela produz mel Tranquilo Isso não é um movimento Tão grande Tão complexo assim Entendeu Daria pra fazer isso Com vários outros animais Por exemplo O elefante mesmo Seria um animal Que viveria onde? Na savana Você poderia montar E carregar baú dele Ou ir mais de um player Eu até já falei disso aqui No canal Mas enfim cara A Mojang Na minha opinião Ela tá indo Pra um ritmo de atualização Que é muito longo E as novidades O que ela tá vendendo Não tá Sendo praticado Na prática Tá Não ser praticado Na prática É ótimo A gente não tá vendo Na prática Isso acaba Desanimando a gente Mas vamos lá Vamos acreditar Que a 1.18 vai chegar No final do ano E vai voltar Pra quebrar E a gente vai ficar 3, 4 meses Falando das novidades Assim eu espero Beleza? Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Lembrando que Pra você ter um direto a mil É só com 11 vídeos Do Dio Todo dia Às 9 e às 18 Não tá recebendo notificação Ativa o sininho Ativa o sininho Pra você receber Porque o YouTube Não vai te notificar E se você não é inscrito Ou inscrito ainda Tá perdendo muito tempo Escreve aqui embaixo Um beijo Se cuida E tchau E tchau E tchau